Oi meus amores, hoje vim aqui no Carrefour pesquisar preços pra vocês e olha, encontrei TV por R$ 2.098, é de 50 polegadas da Toshiba e é 4K, tem uma variedade de ofertas, fritadeira por R$ 2.99, 4 litros e olha gente, TV Samsung, 50 polegadas 4K, R$ 2.299, vi que tem panelas eletrodomésticos, utilidades domésticas, tudo com desconto, aparelho de jantar, gente 16 peças, vem pratos rasos, fundos, de sobremesa, xícaras, olha que estampa linda, bem diferente R$ 269,90, tem outras cores, esses que vem com a canequinha, é todo o mesmo preço, tem até tempo a gente, se você gosta de vetor pelas lojas, pesquisar preços como eu pra economizar, inscreva-se gente pra me acompanhar, todos os dias eu vou em lojas ou supermercados diferentes pra vocês compararem preços, se gosta desse tipo de vídeo deixa seu like que ajuda bastante o canal, eu não ganho de loja, mas ganho gente a sua curtida, seu comentário e fico muito feliz, aquecedor de ar, 3 em 1, ele aquece, ventila, desumifica o ar, R$ 179,90 pessoal, tem dois níveis de aquecimento cooktop R$ 299,99, encontrei aqui na Outlet do Carrefour, que fica no Interlagos, sugerida por uma inscrita querida do canal, que ela perguntou se ainda tinha cooktop gente, hoje eu ainda encontrei, aqui também tem refrigerador Brastemp de R$ 3.349,00 por R$ 2.898,00, mais de R$ 450,00 de desconto, esse é de 375 litros, bem completo, tem a gaveta aqui ó, que conserva mais os frios e laticínios, queijo, presunto, espaço pra latas e olha gente, tem um design bem moderno e é frost free, que não precisa descongelar, ela gela sem formar gelo e é turbo freezer, lavadora de roupas de R$ 2.999,00 por R$ 2.298,00, mais de R$ 700,00 de desconto, 14 quilos, tem um multidispenser, filtro que tem fiapos. Gente, vou mostrar pra vocês o kit 3 em 1, batedeira com duas tigelas, liquidificador com filtro, espremedor por R$ 299,00, o preço dele é R$ 429,00 e a que hoje está com desconto. TV 1099, 32 polegadas Toshiba, olha pessoal, tem várias cafeteiras, essa é R$ 360,00 e hoje é o mesmo preço na loja e no site, ou em R$ 10,00 e R$ 36,00. Lembrando que eu faço o tour nas lojas, mostro o preço também de site, que geralmente é diferente, pessoal, o preço da loja e do site. Quando estão iguais, eu mostro igual aqui nessa plaquinha, tá gente? mas temos as pesquisas de preços online, temos dois tipos de vídeo no canal, outra cafeteira de R$ 259,90, Philips Valita, até 40 xícaras de café. Estão todas com preços remarcados. Líquidificador tem a partir de R$ 109,00 com filtro e R$ 159,00 de 1000 watts. fritadeira de R$ 369,00 de 4 litros, tem nessas duas cores. TV 1999, 43 polegadas Samsung, gente. Agora aqui também tem mais eletrodomésticos com desconto, forno elétrico de 50 litros R$ 489,00, tem a função dourar, pintura antiaderente e vem com os acessórios. Já a lavadora Consul de 12 kg custava R$ 2.249,00 e hoje R$ 2.098,00. Tem dual dispenser, pode parcelar em até 20 vezes, gente. Tem mais lavadora de roupa por aqui, R$ 2.398,00. Essa é de 14 kg de LED, dispenser, outro limpante e também tem filtro que retém fiapos. Se você ainda não for inscrito no nosso canal de pesquisa, inscreva-se para me acompanhar. Fogão Electrolux 1648, é de 5 bocas, gente. E olha, tem vindo interno do forno removível, puxador ergonômico. Deixa para mim nos comentários de qual cidade vocês nos assistem. É muito bom saber de onde vocês nos acompanham, o que está pesquisando. Assim eu compartilho no próximo tour. Forno elétrico 479, tem a função dourar e é de 46 litros. Fritadeira de 4 litros pessoal da Mondial por 369. Essa é bem grande. Tem várias ofertas hoje aqui de fritadeira. Se você está pesquisando e achou mais barato, deixa nos comentários. Assim você ajuda quem está pesquisando aqui no canal e a gente também vai lá gravar, gente. É muito bom saber onde tem promoção. Vocês também nos ajudam. A Arme é 399, Electrolux 429. Tem uma variedade por aqui. Panela para fazer arroz elétrico multilaser 129. A de pressão filco 469. Tem outra de 529. Sanduicheira Grill 79,90. Siga a gente também no Instagram do canal. Que é algo que tinha de tudo um pouco. Lá posto meu dia a dia. Oferta, gente. Às vezes ao vivo, quando eu vou nas lojas. Looks e muito mais. Cafeteira tem de vários preços. Tem essas de R$ 399,00. R$ 589,90. É a Gênio. Na cor grafite. Tem algumas aqui que estão no saldão. Últimas peças. Jogo de copos R$ 19,98. E olha gente, achei lindo. R$ 17,99. Porta temperos. Tem muitas utilidades domésticas por aqui. É uma sugestão deixada nos comentários. Agradeço a todos que participam. Da Lior eu encontrei assim ó. Bombonieri. É um passarinho. R$ 15,99. Potiche R$ 18,99. Olha a Travessa Folha R$ 19,99. São todas sugestões deixadas. Ou aqui ou no nosso Instagram. Aparelho de jantar R$ 179,90. É Tabiona. Jogo de pratos R$ 44,99. Seis unidades Duralex. Lembrando que aqui no canal a gente compartilha móveis pra cozinha, sala, quarto. Gente, o inverno chegou aqui em São Paulo. E aí a gente tá pesquisando bastante mantas. Tem essas de R$ 219,99. Tem as Casal. Tem Queen. Vou mostrar o preço das Queen aqui pra vocês. R$ 239,99. Tem lisa, listrada, estampada. Edredom dupla faça. A partir de R$ 109,99. Aí tem os Casal. Tem os Queen. Assim, gente. A partir de R$ 170,99 casal. Malha. Tem de Solteiro também de R$ 170,99. Aí tem outros de Casal de R$ 230,99. Mop, pessoal. Hoje ele está mais caro, olha. R$ 104,90. Tem dia que eu encontro ele por R$ 49,00. Acho que no último vídeo tava R$ 49,00, gente. Dá uma olhadinha no último vídeo que tava bem mais barato. Esse é o intuito do canal. Pesquisar preços. Tem dia que a gente acha muita promoção. A gente traz pra vocês. Vocês também indicam pra gente as lojas. Agradeço quem participa. Prato da Tramontina a partir de R$ 14,99. Geralmente eles é R$ 24,00, R$ 22,00. E hoje está mais barato. Tem até talher. Já mostro o preço pra vocês. Tem uns lindos da Tramontina por aqui. Eu agradeço aos inscritos. A você que está chegando e se inscrevendo no canal. Que tem deixado seu like. Gente, vocês ajudaram bastante o canal comentando, deixando curtida. Eu não ganho de loja nem de supermercado. Mas todos os dias eu saio pra gravar. Que sei que tem alguém que gosta das pesquisas de preços. E se quer ajudar ainda mais. Se o canal tem te ajudado. Tem um botão aqui. Valeu demais. Agradeço a você que já ajudou. Tem mais pratos. Esse é R$ 19,99. São de porcelanas. E olha. Talher da Tramontina. A partir de R$ 4,28. A gente também compartilha aqui no canal. Quando vamos no Brás. Na R$ 25,00. Outras lojas. Fique ligadinho pra não perder nenhuma das novidades. Ferra Vapor R$ 99,90. Oster. Ele era R$ 129,90. Ele é bem compacto. São tom esverdeado, né gente? Verde. Aqui tem escada R$ 4,49,90. Também foi sugestão. Pneu R$ 289,90. Esse é aro R$ 13,00. Deixa nos comentários o que você mais compra no Carrefour. Assim eu pesquiso pra vocês. Esse também era o R$ 13,00. R$ 369,90. Da Pirelli. Aqui tem manta de R$ 50,99. Edredom de R$ 90,99. Aqui vem de cama mesa e banho. E hoje eu vou mostrar pra vocês. Toalha de rosto R$ 14,99. Banho R$ 29,99 da Teca. Foi sugestão de uma inscrita, gente. Agradeço a todos que compartilham os nossos vídeos. Pra que alguém conheça o canal Rutinha de Tudo um Pouco. Roupão R$ 99,99. E olha gente, já tem decoração do dia dos namorados. Tem toalha de banho, que é aquela gigante de R$ 50,99. A de banho R$ 34,99. A de banho R$ 34,99. E é isso que eu pude mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado da pesquisa. Se ainda não for inscrito, inscreva-se. Agradeço também pelo like. Meu, muito obrigado. E até o próximo vídeo.